como que nós fazemos isso? porque a gente defende, defende defende o que? o que eu li, o que eu vi que diz essa é a doutrina que eu sigo e essa é a correta diferente de outras e é isso que a gente vai estar falando hoje ao invés de nós falarmos aqui de quem é contra o espiritismo vamos falar o que é o espiritismo o que o espiritismo faz e fala para compreendermos para termos uma melhor compreensão do que é esse espiritismo e porque às vezes causa realmente uma discordância em alguns setores o espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos como qualquer filosofia espiritualista pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões então como base o espiritismo tem Deus, a alma e a vida futura que a gente vai ver que as outras religiões também e aí e aí Obrigado.